Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Então, a pedidos de vocês, eu tô aqui hoje pra falar de cabelo... de novo! Eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo de cabelo, né, gente? Mas é que é uma fase, realmente. Tem fases que a gente tá mais afim de falar sobre o assunto, tem fases que a gente não tá tão inspirada. Mas, vocês pediram muito pra eu falar sobre o meu corte de cabelo aqui no YouTube, porque eu já falo um pouco nas redes sociais, mas aqui no YouTube eu sempre acabo deixando um pouco de lado. Então hoje eu vim falar sobre o meu long bobby. Se tu me acompanha há pouco tempo, eu tinha o cabelo mais comprido, que eu não nasci pra ter cabelo comprido, na verdade. Mas sabe aquela coisa que tu insiste? Por que eu não nasci pra ter cabelo comprido? Porque o meu cabelo é muito fininho. É pouquinho e é fininho. Então ficava aquele cabelo comprido, mas o cabelo... não era ruim, não. Até que ajeitado o cabelo ia, né? E falar por ajeitado, eu tô com o cabelo natural, tipo, eu lavei e só assim tirei a umidade com o secador, ele fica mais ou menos assim, ó, tipo, domado, mas não ajeitado, tá vendo? Como todo cabelo é natural, na verdade, né? Daqui pra mostrar o corte, na real, pra vocês, eu achei que era melhor fazer assim. Mas voltando ao assunto, gente, faz um ano mais ou menos que eu cortei, o meu cabelo, ele tava até mais curto, eu cortei ele exatamente na linha do ombro. E o meu cabelo, desde que eu cortei, ele começou a crescer muito, ele não crescia nada. Eu acho que agora eu corto com mais frequência pra manter ele no corte, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal do dia que eu fui cortar o cabelo, a Adriana até explica mais ou menos o que ela fez, mas a verdade é que este corte de cabelo não tem mistério nenhum. Ele é muito simples, eu não posso dizer se ele funciona pra todo tipo de cabelo, mas enfim, a gente vê que a mulherada tá encurtando o comprimento, né? No meu caso, foi porque eu queria mais volume. Eu queria que parecesse que eu tenho mais cabelo, tanto que quando eu faço babyliss parece que eu tenho um cabelão, na verdade, né? Super farto, mas na verdade é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Quem corta o meu cabelo é a Adriana, Adriana Reis, aqui de São Leopoldo. Vou deixar o contato dela aqui, mas não se iluda muito, meu bem, porque assim, eu consegui orar com ela, é uma novela. Agora o corte propriamente dito, tá, gente? É um corte muito, muito, muito simples. Deixa eu dividir ele no meio pra mostrar pra vocês. Ele é um corte, na verdade, que ele é cortado atrás. Deixa eu mostrar ele atrás pra vocês. Ó, atrás, gente, ele é reto. Vocês estão vendo? Ele não tem nada de muito mistério, ele é bem retinho. E a frente, gente, é mais longa do que o resto do cabelo, ó. Tá? Aqui tá a ponta que fica atrás, aqui é a parte da frente. Por isso, quando eu jogo o cabelo assim, ó, nas redes sociais, ó, vocês me vêm fazendo muita selfie assim, parece que eu tenho um cabelão, porque a frente dele é mais alongada, tá? Aqui na frente, na verdade, é o caimento natural do fio, tá? Tipo, ó, não é uma franja, na verdade. O cabelo vai, a parte da frente é sempre naturalmente mais curta. E eu vou tentando meio que deixar aparelho com o que eu tenho aqui, ó. Mas não fica muito, não. A vantagem desse corte, gente, ó, como vocês viram, ele é inteiro, ele não é picado, tá? Ele não é camadas, ele é reto. A Adri só vem depois com a tesoura pra dar aquela leveza nas pontinhas. Mas ele não tem camadas, ele é todo reto. Como eu tava dizendo, a vantagem desse corte é a praticidade, na verdade, porque tu tem bem menos cabelo, né, do que eu tinha antes pra cuidar. E ele é um cabelo que se ajeita muito fácil. Ele fica bom liso e ele fica bom ondulado também. Eu, na verdade, quanto mais volume ele tem, mais eu gosto. Porque, sei lá, eu acho que fica um cabelo mais encorpado, enfim. É uma questão de fase, né, gente? Eu também passei pelaquela fase que Deus o livre tirar um centímetro do meu cabelo. Hoje eu quero cortar mais. Eu tinha que falar, corta, 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 pode cortar, pode cortar. É uma libertação. A única coisa, gente, é que eu não passo desse comprimento do ombro, tipo que nem a Camila Coelho fez, que ela fez ele mais aqui, né? Se eu passar desse comprimento, meu cabelo empaca e não sai do lugar. Ele não cresce. Eu já tive o cabelo nesse comprimento. Na verdade, eu já tive todos os comprimentos que vocês podem imaginar. Já tive até a nuca raspadinha, de tão curtinho que ele era. Mas se ele passar do ombro, ele empaca e demora muito pra crescer. Então, o segredo pro meu cabelo é manter o comprimento sempre abaixo do ombro. Se eu cortar ele bem curtinho, eu tenho que cortar ele mais ou menos aqui. E não acima do ombro, porque senão, realmente, ele não cresce. Então, é isso, gente. Um vídeo assim, ó, rapidex pra quem pergunta sobre o meu corte de cabelo. Espero que tenha dado pra vocês entenderem mais ou menos qual é que é desse corte. Que, na verdade, é muito simples. Diferente de outros cortes que é feito com várias tesouras diferentes, com várias camadas e repicados, esse é o corte mais simples, porque ele é simplesmente reto e tem a frente mais alongada. Então, não tem repicado, não tem camada, não tem nada disso. É um corte da simplicidade. Certo, minhas bonitas? Espero ter ajudado quem tava na dúvida. Quem tá afim de cortar, vou te dizer, corta, porque é uma liberdade. O cabelo fica bem bonito, eu gosto, pelo menos. E eu já vi gente com cabelo afro nesse comprimento e com esse tipo de corte fica maravilhoso. Eu já vi gente com cabelo mais ondulado, com cabelo mais frisado, enfim. É que, na verdade, é o momento. Se tu tá no momento de cortar, passa a tesoura e te liberta. Mas sempre é importante dizer que, independente do comprimento, teu cabelo tem que estar bem cuidado. E é por isso que a gente tá aqui, pra dar várias dicas de cuidar do cabelo, né? Inclusive, ó, semana passada saiu um vídeo sobre o meu cronograma. Se tu não viu, assiste que tá sim de dicas. Certo, bonitas? Fica aqui meu beijo cheio de carinho pra vocês. A gente se fala muito em breve. Tchau!